Você tá chegando muito agressivo. Quando eu desligo o 1, aí ele não sobe a microfonia. Por isso é ligado o 2, aí fica muito alto. Outra coisa, é pra dar só uma brincadeirinha do meu começo de outono, certo? Tem uma guitarra fazendo... Ah, é? É, eu sei. Mas aí quem vai fazer? Tu! Eu? Eu tô do ensaio pra tu fazer. É o Tom que faz. É o Tom que faz. É o Tom que faz. Eu tô fazendo a bass não, por isso que eu sou nec. O que eu vou fazer? E a bass também, mano. Então faz o detalhe. É pra tu sair e fazer esse detalhe. Você é o detalhista da história. Ou então entrar só ali, né? Então posso ir aqui no tempo? Aí! Pois é, porque vai secar a bass, né? Estranho. É? Fala essa que você faz Fala essa que não fala mais Fala essa que você faz Fala essa que não quer mais 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 Não quer mais Fala essa que você faz Fala essa que não quer mais 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 Fala essa que não quer mais